Forma 3, o novo batidão O que será de mim Sem ter você aqui Pois é você quem me faz sorrir É tu quem me faz ficar assim Ainda que estou aqui Te esperando e não vou desistir E parar de lutar por você É como se eu desistisse de sorrir Eu sonho com você Eu desejo te ter aqui Se me ama é só dizer Revolta pra mim E a saudade bate E eu fico triste assim Eu sonho com você Eu desejo te ter aqui Se me ama é só dizer Revolta pra mim E a saudade bate E eu fico triste assim Vem pra cantar comigo Com meu parceiro Desirão Do forró Garotos bons de festa Chama ele Deixa comigo meu parceiro Marcos Do forró deles Forró, garotos bons de festa E forró deles cantando junto O que será de mim Sem ter você aqui Pois é você que me faz sorrir É tu que me faz ficar assim Saiba que estou aqui Te esperando e não vou desistir Quase lutar por você É como se eu desistisse de sorrir Eu sonho com você Eu desejo te ter aqui Se me ama é só dizer E volta pra mim Porque a saudade bate E eu fico triste assim Valeu meus parceiros Que Deus sempre esteja com vocês Sucesso pra vocês garotos Valeu Valeu mano Sucesso pra vocês também Que Deus abençoe cada um de vocês Eu tô com o garotos bons de festa Sucesso Forró deles O novo batidão Estúdio Tropical Music Gravando tudo ao vivo Agora já no ar É forró deles Ao vivo No volume 1 Se me dança com nós Vem se divertir Olha o forrózão aí Solta o batidão De debata pra sacude Esse é o novo batidão Que vocês vão curtir Se me dança com nós Vem se divertir Olha o forrózão aí Solta o batidão De debata pra sacude Esse é o novo batidão Que vocês vão curtir Vem curtir Vem dançar E hoje a gente toca Até o dia clarear Vem curtir Vamos ver Que hoje só paramos Quando o dia amanhecer Vem curtir Vem dançar E hoje a gente toca Até o dia clarear Vem curtir Vamos ver Que hoje só paramos Quando o dia amanhecer Vem curtir Vem dança com nós Vem se divertir Olha o forrózão aí Solta o batidão De debata pra sacude Esse é o novo batidão Que vocês vão curtir Vem dança com nós Venha se divertir Olha o forrózão aí Solta o batidão De debata pra sacude Esse é o novo batidão Que vocês vão curtir Vem curtir Vem dançar E hoje a gente toca Até o dia clarear Vem curtir Vamos ver Que hoje só paramos Quando o dia amanhecer Vem curtir Vem dançar E hoje a gente toca Até o dia clarear Vem curtir Vem curtir Vamos ver Que hoje só paramos Quando o dia amanhecer Quando o dia amanhecer Forma 10 O novo batidão Foi bom te conhecer Foi muito bom te ver Eu nunca vou esquecer Dos momentos que vivi com você Estou apaixonado Quero ter você do meu lado A noite do nosso primeiro beijo A noite do nosso primeiro beijo O céu estava tão estrelado E eu muito feliz Apaixonado Foi acontecimento perfeito O meu momento mais esperado Me apaixonei e não tem mais jeito Só quero ficar do seu lado Foi acontecimento perfeito O meu momento mais esperado O meu momento mais esperado Me apaixonei e não tem mais jeito Só quero ficar do seu lado O meu momento mais esperado O meu momento mais esperado O meu momento mais esperado Eu nunca vou esquecer Eu nunca vou esquecer Os momentos que vivi com você Estou apaixonado Quero ter você do meu lado A noite do nosso primeiro beijo O céu estava tão estrelado E eu muito feliz Apaixonado Foi acontecimento perfeito O meu momento mais esperado Me apaixonei e não tem mais jeito Só quero ficar do seu lado Foi acontecimento perfeito O meu momento mais esperado Me apaixonei e não tem mais jeito Só quero ficar do seu lado Forma 10 O novo batidão E essa é a autoria do meu parceiro De nós Bora meu tecladista O meu chapéu Levanta o céu Minha botina Minha rotina Lá vem a noite Pra eu descansar Lá vem o dia Deus abençoar O meu chapéu Levanta o céu Minha botina Minha rotina Lá vem a noite Pra eu descansar Lá vem o dia Deus abençoar Deus abençoar Obrigado Meu Deus Obrigado Obrigado Meu Deus Obrigado Sou grato A ti Senhor Obrigado E essa vai pra todos Que acreditaram Nosso trabalho Obrigado Meu Deus O meu chapéu Levanta o céu Minha botina Minha rotina Minha rotina Lá vem a noite Pra eu descansar Lá vem o dia Deus abençoar O meu chapéu Levanta o céu Minha botina Minha rotina Lá vem a noite Pra eu descansar Lá vem o dia Deus abençoar Obrigado Meu Deus Obrigado Obrigado Meu Deus Obrigado Sou grato A ti Senhor Obrigado Senhor E Conheço Eu De Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma